Mas acabou fidelidade Morreu meu sentimento Hoje eu vou trair Foda-se o meu casamento Hoje eu vou trair Foda-se o meu casamento Tem gente nesse mundo Que se amarra em sucessagem Já tem gente que é tranquila E odeia piranhagem Eu só sigo meu caminho E faço o que me der vontade Cansei de ser fiel Vou viver na sacanagem Acabou fidelidade Morreu meu sentimento Hoje eu vou trair Foda-se o meu casamento Mas acabou fidelidade Morreu meu sentimento Hoje eu vou trair Foda-se o meu casamento Hoje eu vou trair Foda-se o meu casamento Tem gente nesse mundo Que se amarra em sucessagem Já tem gente que é tranquila E odeia piranhagem Eu só sigo meu caminho E faço o que me der vontade Cansei de ser fiel Vou viver na sacanagem Acabou fidelidade Morreu meu sentimento Hoje eu vou trair Foda-se o meu casamento Vai, 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 vai Obrigado.